Guerras e castigos para o Brasil. As profecias de Nossa Senhora é o que você vai ver agora no programa Apostolado na TV. Nossa Senhora apareceu no Brasil e previu três castigos para o nosso país. Previu também uma guerra sangrenta promovida pelos comunistas no Brasil. Vamos saber mais sobre as aparições de Nossa Senhora e essas profecias. 6 de agosto de 1936, estado de Pernambuco, cidade de Pesqueira, em Simbres. Duas meninas de origem humilde, Maria da Luz e Maria da Conceição, foram colher sementes de mamona. Elas estavam com medo do bandido Lampião e seu bando, que passavam pelo sertão roubando, matando e espalhando terror. Maria da Luz perguntou a Maria da Conceição o que ela faria se Lampião e seu bando aparecessem por ali. Então Maria da Conceição respondeu, Nossa Senhora haveria de dar um jeito para este malvado não nos ofender. Foi nessa hora que as meninas viram uma imagem de uma mulher com uma criança no alto da serra. Era uma mulher muito bonita com um menino nos braços. A mulher fazia sinais para que as crianças se aproximassem. As meninas se assustaram e correram para casa. A mãe e o pai não acreditaram na visão. E a mãe pediu ao pai para que fosse até o local para ver se não havia ninguém escondido ali. O acesso ao alto da serra era muito difícil. Porém, as meninas subiram rapidamente por entre os espinhos sem rasgarem os vestidos. O pai demorou para chegar ao local. Embora as meninas lhe mostrassem onde estava a mulher, o pai não conseguia ver. Então, o pai mandou as meninas perguntarem quem era aquela mulher. E a mulher respondeu, Eu sou a Graça. Maria da Luz perguntou o que ela queria. E a mulher respondeu, Vim para avisar que hão de vir três castigos mandados por Deus. Diga ao povo que reze e faça penitência. A notícia das aparições de Nossa Senhora se espalhou. E as pessoas começaram a ir até o local. Também o bispo de pesqueira ficou sabendo das aparições e mandou um padre investigar. O padre subiu a serra com as meninas, levando uma lista de perguntas nas mãos. Ele escreveu várias perguntas para Nossa Senhora, em latim e alemão. As meninas eram muito simples e não entendiam esses idiomas. O padre perguntava em latim e alemão. E Nossa Senhora entendia e respondia em português. Então, as meninas repetiam as respostas para o padre. O padre se surpreendeu porque todas as respostas estavam certas. Isso provava que a aparição era verdadeira. Agora, nós chegamos nas profecias de Nossa Senhora em Simbres. Ela faz as profecias respondendo as perguntas do padre. Como as perguntas foram feitas em latim e alemão, nós vamos traduzir para o português, para que você possa entender. O padre pergunta e Nossa Senhora responde. Qual é o fim da vossa aparição aqui? Avisar que três grandes castigos virão sobre o Brasil. Quais castigos? Nossa Senhora fez sinais fazendo-a entender que ela não ia revelar os castigos agora. Que é necessário fazer para desviar os castigos? Penitência e oração. Que significa o sangue que corre das vossas mãos? O sangue que inundará o Brasil. Virá o comunismo a penetrar no Brasil? Sim. Será como na Espanha? Quase. A Guerra Civil Espanhola aconteceu de 1936 até 1939. Foi um verdadeiro massacre contra os católicos. Os comunistas perseguiram os católicos, incendiaram 160 igrejas e mataram mais de 6 mil padres, freiras e monges, além de 12 bispos. Muitos foram queimados vivos e outros enterrados vivos. Nunca se havia visto um ódio tão grande contra os católicos. Os mártires eram torturados terrivelmente antes de serem mortos. Uns eram espancados, outros tinham os olhos vazados, sofriam queimaduras e choques elétricos. As monjas sofriam abusos sexuais, milhares eram fuzilados. Os horrores foram piores que os dos tempos bárbaros. As imagens de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus foram profanadas em público, chutadas e quebradas, e muitas igrejas e sacrários foram profanadas. Mais de 400 mil espanhóis foram mortos. O sangue que inundará o Brasil. Virá o comunismo a penetrar no Brasil? Sim. Será como na Espanha? Quase. Quais são as devoções que se devem praticar para afastar estes males? Ao Coração de Jesus e a mim. Não basta só uma? Não. Faça a penitência. Reze o Terço e as devoções ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda pelo nosso Brasil. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. A Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. A Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. A Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.